Mais verbos irregulares. Número 1. Para quem eu dou este dinheiro? Número 2. Nós damos este ou o outro? Número 3. Eles nunca dão nada. Número 4. Dá tempo. Dá tempo. Número 5. Coitado do José, ele sempre perde. Coitado do José, ele sempre perde. Número 6. Eu nunca perco o avião. Eu nunca perco o avião. Número 7. Eles perdem dinheiro quando não trabalham. Eles perdem dinheiro quando não trabalham. Número 8. Fazendo isso, nós perdemos tudo. Fazendo isso, nós perdemos tudo. Número 9. Por favor, não perca o dinheiro. Por favor, não perca o dinheiro. Número 10. Coragem. Não percam a coragem. Não percam a coragem. Não perca o dinheiro. Não percam. Não percam. Asgens